Vídeo novo no ar e no vídeo de hoje eu vim aqui compartilhar com vocês duas maquiagens, na verdade assim Uma maquiagem com produtinhos diferentes, de um lado do rosto eu apliquei só produtos nacionais E do outro eu apliquei só produtos importados, então é meio que uma batalha de produtos pra gente ver aí Quais produtos são melhores, quais produtos nacionais eu prefiro, quais produtos importados eu prefiro E também pra gente quebrar um pouco dessa ilusão de que só produtos importados que são bons Eu fiz e encontrei alguns dupes aqui super parecidos, então eu espero muito que vocês gostem Tem vários produtos assim, que não faz nenhuma diferença, que os dois são muito bons Alguns que também, os dois são tipo, não tão bons Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, então se você já gostou da ideia, deixe seu like aqui pra mim que é super importante Também não esquece de se inscrever aqui no canal pra sempre acompanhar todas as novidades e bora lá começar Vamos começar então, tô super empolgada e dei uma prendidinha aqui no cabelo porque tá muito calor E também se ficar com barulho assim, um pouquinho de outros lugares, é porque a janela tá aberta, gente Porque senão eu vou morrer aqui dentro gravando esse vídeo Vou aplicar esse primer aqui da Vult, eu ainda não decidi qual lado eu vou fazer o importado e qual lado eu vou fazer o nacional Mas já que botei aqui esses dois, esse lado aqui vai ser o nacional e esse aqui o importado Eu peguei o primer da Vult, que eu até fiz um vídeo aqui testando ele com vocês Então vou deixar aqui nos créditos pra vocês assistirem É o primer fluido e vou usar desse lado aqui o primer da NYX Então vou aplicar ele aqui desse lado Esse primer aqui, pelo que eu já senti e pelo que eu testei junto com vocês Já sei que esse aqui vai deixar mais mate e esse aqui com uma textura mais hidratante Vamos testar para ver, não é mesmo? O primer da NYX, ele é como se fosse um gelzinho e esse aqui é um primer mais liquidozinho e tal Tá vendo que esse lado aqui tá com mais vício do que esse lado aqui? Porque esse primer da Vult, ele realmente deixa a pele com um aspecto assim mais hidratado do que o primer da NYX Eu falei NYX ou eu falei Vult? O primer da Vult deixa a pele assim um pouco mais hidratada Agora eu peguei aqui duas bases pra vocês que são recentes e as duas tem em resenha aqui no canal Que é a Faint Beauty da Rihanna e a Super Stay da Maybelline E eu peguei as duas porque pra ser bem sincera elas prometem mais ou menos as mesmas coisas Não necessariamente elas cumprem todas as coisas que prometem As duas prometem alta cobertura As duas prometem acabamento mate, durabilidade boa E eu vou aplicar mais um porque por mais que ela prometa ser uma alta cobertura Essa base da Rihanna eu não sinto que seja Agora, ah, é importante falar que eu falei aqui que a base é da Maybelline Eu tô considerando em todos esses produtos aqui que eu vou mostrar pra vocês A Maybelline como uma marca nacional Porque é uma das marcas que eu realmente gosto bastante Que você encontra, sei lá, em todos os shoppings, em qualquer quiosque, em qualquer farmácia Então eu tô considerando a Maybelline como uma marca nacional E agora aqui ó, vou aplicar a da Maybelline Se estão vendo que a cor delas estão bem parecidas na minha pele Tô esperando essa aqui se assentar um pouquinho mais na minha pele Porque ela tá um pouquinho mais branca, tá vendo? Só que a da Maybelline ela realmente tem uma cobertura muito melhor De quesito assim, mais cobertura E aí isso é tipo muito melhor, é bem relativo Porque pode ser que você não goste de uma alta cobertura Mas eu prefiro a cobertura da Maybelline Eu acho que ela é uma cobertura mais bonita Aqui da Fenty eu gosto Gosto dela inclusive assim, em câmera Acho que fica bonito, fica com uma coisa assim um pouco mais natural Mas eu prefiro a cobertura da Maybelline Eu acho que o acabamento fica mais bonito A sobrancelha vai ser um passo que eu vou pular Por motivos de quem me acompanha aqui já sabe Estou na luta, na busca de comprar uma Mas é que eu sempre uso a palhetinha de sobrancelhas da Candice Berenice E ainda não tem nenhuma importada Mas tô sendo sincera aqui com vocês Isso já ganha uns pontinhos, né gente? Desse lado aqui eu vou aplicar o corretivo da Natura E desse lado aqui eu vou aplicar o corretivo Pro Longwear da MAC Só que eu acho, eu já espero que esse aqui eu consiga mais iluminar E esse aqui eu consiga mais corrigir Então normalmente eu uso os dois juntos Mas hoje eu vou usar só esse aqui desse lado E esse aqui desse lado Pra gente poder ver a diferença Ó, até que eu me enganei Esse aqui cobriu bastante, tá vendo? E olha que eu tô com a base que não cobre tanto quanto a base do outro lado Achei que o resultado ficou bem parecido Esse aqui ele é um pouco mais oleoso O da MAC é mais sequinho Se eu fizer assim, aqui tá um pouquinho acumulado, tá vendo? Aqui não tá Então o da MAC ele não acumula O da Natura já dá uma acumuladinha Mas isso é bem pessoal Pode ser que você já feça, por exemplo, o baking aí Você não liga pra isso e tal Então é bem pessoal Mas estou passando aqui os dois pontos pra vocês Pro pó eu escolhi do lado importado Pera Do lado importado O da Dior Fino Vou pegar o da Maybelline Ele é muito bom Esse pó ele é super fininho Ele não adiciona muita cor E vou aplicar aqui assim, ó E desse lado aqui vou pegar o da Dior Assim É um produto que não acho que valha tanto a pena Eu quase não uso Eu sempre esqueço de usar esse produto Agora, gente Pra ser justa Eu vou pegar desse lado aqui De baratinho Essa palheta da Ruby Rose E aí do outro lado eu vou passar esses dois produtinhos aqui Que são da mesma linha, assim Que é um bronzer e um blush Então vamos ficar equilibradas Eles também são da mesma marca Vou começar com o da Ruby Rose Eu vou pegar esse tomzinho aqui E eu vou pegar o Bahama Mama da The Balm Ó, eles são bem parecidos O Bahama Mama é um pouquinho mais escuro Do que o da Ruby Rose Tudo bem, vamos começar O que eu sinto desse aqui É que quando ele vem pra pele Ele fica um pouco mais alaranjado Da The Balm, vamos ver agora Mas eu acho que ele fica um pouco mais frio, sabe? Então dependendo do seu tom de pele Pode ser que funcione melhor Ó, tô achando até que a pele tá ficando bem parecida Esse aqui ele tem um pouco mais de luminosidade Acho que nele próprio tem tipo um brilhinho Que na pele dá pra ver E fica super bonito E esse aqui é completamente opaco Vou aplicar esse blush aqui Que é o Hot Mama Tem muito tempo que eu não uso esse blush E do outro lado eu vou tentar pegar um parecido Mas, confesso que não tem nenhum tão parecido assim Deixa eu ver É, vou pegar um rosinha Ah, já sei Ó, eu acho que esses dois aqui de baixo Eles dão meio que o de cima, tá vendo? Que ele é um rosinha com fundo meio alaranjado Meio avermelhado Então eu apliquei esse aqui desse lado E vou aplicar do outro lado uma misturinha Entre esses dois aqui, ó Entre esse e esse Tô achando eles bem parecidos Acho que acertei, assim, na escolha de tons Mas o da Ruby Rose é bem mais pigmentado Do que o da Debalme Da Debalme eu tenho que fazer assim pra pegar E o da Ruby Rose eu tenho que, tipo, bater o pincel Pra não vir tão pigmentado Eu descobri uma coisa impressionante na minha maquiagem Na minha coleção de maquiagens Que eu não tinha reparado nisso Que essa paleta aqui da Debalme É exatamente igual a paleta da Ruby Rose Assim, ela é igual Você comparar as duas Essa é igual a essa aqui Essa é igual aquela dali É exatamente igual É exatamente igual Eu tô chocada, sério A única coisa que muda É que a da Ruby Rose tem um primer aqui E a da Debalme não tem E, lógico, muda o preço A gente vai saber agora se muda a qualidade Eu confesso pra vocês Que os tons dessa paleta Não são os meus tons favoritos De produto, assim, de olho Maquiagem e tal Então o que eu vou tentar testar aqui com vocês É a qualidade realmente Vou passar, então, aqui Na pálpebra A sombrinha mais clara da paleta Ó, essa aqui Vou pegar esse aqui Da Ruby Rose Gente, as duas esfarelam iguais Eu vou pegar esse tom, assim, mais rosinha E agora eu vou pegar um outro pincelzinho Pra aplicar da... É super parecida Sério, gente Tô achando que da Ruby Rose Tá demorando mais Pra eu conseguir uma tonalidade Que eu queira, sabe? Vou pegar essa aqui Que é um pouquinho mais escura, ó Tem nas duas São bem parecidas também Essa aqui Da Ruby Rose E essa aqui Da Debalme São super parecidas É como se fosse um berinjelinho, assim Ó, gente Em questão de vir pigmentado no pincel A da Debalme ganha Porque a da Ruby Rose Tá demorando um pouquinho Para vir no pincel Ó Tá vendo? Tá esfarelando bem mais Do que a da Debalme A pigmentação da Debalme Não está a melhor do mundo Sendo bem sincera pra vocês Não tá, tipo, a minha pigmentação favorita de som Mas da Ruby Rose Zoou essa escura Ela vem muito, muito pouco, sabe? Ela praticamente não pigmenta Ela meio que vira um só, tá vendo? Não fica uma coisa, assim, tão bonita Agora eu vou pegar uma sombra iluminadinha Vou pegar e aplicar aqui Tô achando muito fraca Tanto a pigmentação da Debalme Quanto a pigmentação da Ruby Rose Pra fazer aqui embaixo Eu vou pegar esse mesmo escurinho Que eu usei aqui E vou pegar o escurinho da Debalme Agora eu vou testar desse lado aqui A máscara da Bruna Tavares Que vocês me indicaram muito Desse lado aqui eu vou usar a das Givenchy Porque é riqueza Gente, tô chocadérrima Com essa máscara da Bruna Ela dá um efeito bem empelotado Mas eu gosto muito desse efeito empelotado Então eu estou me achando maravilhosa Parece que eu tô de cílios puxiços, né? Essa aqui ela não é tão fininha, tá vendo? Da Givenchy Ó, o da Bruna Tá mais arqueadozinho, sabe? Eu acho que é justamente por causa do pincel Que ele é assim Mais dobradinho E mais fininho Vou pegar esse lápis preto aqui Da Urban Decay Desse lado E desse lado aqui eu vou pegar o da Vult E vou aplicar aqui fora da linha d'água Agora eu vou pegar o da Urban Decay Chama Hell Questão de pigmentação Achei bem parecido Não apliquei tanto justamente pra não ficar muito marcado Mas o da Vult ele é mais grosso Mais duro do que o da Urban Decay Se você quer um lápis, por exemplo, pra esfumar Da Urban Decay é melhor Se você quer um lápis só pra fazer alguma coisa assim Pretinho, detalhe preto Da Vult super cumpre o papel Vou aplicar o iluminador E aí depois eu aplico o delineador Esse aqui é o da MAC O Soft and Gentle Já falei dele várias vezes pra vocês E esse aqui é o da Natura E eu acho eles super parecidos Em questão assim De tom, sabe? Com fundo mais marmorizado Eles são marmorizados O outro lado do pincel Eu vou pegar o da Natura Quem quiser me mandar pincel Estamos aceitando Porque tem um monte de sujo Vou passar o da Bruna no nariz então Que eu peguei aqui o da Bruna Que eu também mostrei pra vocês no vídeo de testando E ele é maravilhoso E eu adoro passar ele no nariz Porque meu nariz fica bem brilhando Então, de iluminador Acho que o da MAC pigmenta mais E mais rápido Eu troquei os lados, né? E eu troquei os lados Esse passeio da MAC desse lado E o da... Tinha que ser, não é mesmo? Eu tinha que fazer alguma coisa dessas aqui nesse canal Porque senão não seria eu fazendo esse vídeo Tudo bem, gente Esse aqui é o da MAC Esse aqui é o da Natura Acho que o da MAC ele brilha mais, tá vendo? Mas o fundo... Nossa, brilha bem mais Que quase não tá dando pra ver aqui desse lado da Natura Pera Enfim, o da MAC pigmenta muito mais do que o da Natura Mas também, compensação, o preço é bem diferente Esse aqui custa 20 e pouco E o da MAC custa 100 e pouco De delineador, eu escolhi dois Esse Master Precise da Maybelline E esse aqui é o da MAC Já vou adiantando pra vocês que o da Maybelline é o meu favorito Eu acho que o da MAC não é tão pretão quanto o da Maybelline Eu acho que o da Maybelline é mais fácil pra eu passar Do lado de importado, eu vou aplicar o batom que chama Sailor Race to Tease da MAC E desse lado aqui eu vou aplicar a uva ali Ah, quem descer é nisso? A uva ali é muito mais escura do que o da MAC Mas o da MAC, o aplicador, é melhor na hora de aplicar Então é isso, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Gostaram da ideia desse vídeo de comparando dois produtos Se você gostou, não esquece de deixar o seu like pra mim Não esquece também de se inscrever aqui no canal E a gente se vê no próximo vídeo Até lá!